Mano, aqui ó, o coxinho vai aqui debaixo, aqui ó, olha a folga que ele tá, aqui ó, você pega nele aqui ó, ele tá folgado lá em cima lá, você mexe aí pra cima e pra baixo, ó o barulho, esse que é o barulho que tá dando, aí que tá, troca só um lado ou troca os dois lados, o que você acha? Esse lado de cá tá o barulho, lá de lá até aqui não, mano, eu não costumo errar não, por isso que eu sou bom mesmo, né, olha lá, o rolamento estourou todo, todo lá dentro, tá até descentralizado a folga Salve galera hoje aí, véspera de feriado, né, tamo aí com esse Hyundai Creta 2019, fazendo a substituição aqui do coxinho no amortecedor, por que só do coxinho? Porque, olha o que aconteceu com ele, o amortecedor ali ó, está com ação legal, tá, provavelmente aqui foi algum buraco, que passou alguma coisa assim, que o coxinho foi pro espaço Então vai fazer a substituição somente do coxinho, já passei pro cliente, ele autorizou somente a troca desse, é, falei que poderia trocar os dois, né, mas não vai trocar somente esse E o amortecedor até então tá ok, o carro já tá com seus 100 mil quilômetros, então vamos resolver o problema que tá tendo, que é de rangido e muito barulho E bora lá Mano, a diferença, ó, olha a altura desse daqui ó, e olha a altura desse Mesmo ele sendo o problema aqui do rolamento mesmo, que tava ruim, beleza, isso aqui é um problema Mas esses coxinhos já tá ruim já, entendeu? Olha a diferença de altura desse, novo, pro velho E aqui ó, você vê a altura do coxinho, ó, o tanto que ele tá alto aqui essa parte Agora olha aqui ó, você nem vê direito, porque aqui tá baixo, entendeu? Aí quando você coloca, levanta o carro, o barulho sumia, quando você abaixar o barulho dá, ó Porque essa borracha daqui já tá ruim Então a gente vai trocar esse lado de cá, mas daqui a pouco a gente vai ter que trocar esse lado de cá de novo, também De novo não, né, também vai ter que trocar esse lado de cá